Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Quem fala é o Milk. Galera, é o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa vez trazendo pra vocês as recompensas da Weekend League, mais uma vez as recompensas da WL. Lembrando você, rapaziada, de dar o like aí, de se inscrever no nosso canal, que é muito importante, né? Se inscreve aí, lembra que eu faço live lá no Facebook, fb.gg barro pior gamer do mundo. E também temos o Seja Membro aqui do YouTube, que custa apenas R$3,00, vire membro do nosso canal aí, vamos tentar. Tamo na luta dos R$50,00, tá difícil, mas quem puder seria um prazer, galera. Então, vamos lá então para os packs, né, cara? Online aqui, Divisão Rivals, vamos ver o que que a Iezinha mandou pra gente aí, opção número 3, né? Eu sempre começo abrindo os Rivals aqui, acho que ficamos ouro 3. É, ficamos ouro 3, rapaziada, infelizmente ele não conseguiu manter o ouro 2, né? É, então vai ser ouro 3 mesmo hoje, né? Temos aqui mais uma votação pra fazer, né, que a Iezinha tá mandando. Ah, vou pegar aquele inglês, João Félix, Castillo, vou pegar o João Félix, provavelmente vai ser o cara que vai ganhar. Deixa eu mandar aqui o João Félix, e vamos lá, rapaziada, vamos começar então. Eu vou começar pelos player picks, né? Deixa eu pegar os player picks lá pra nós. FUT Champions, bora que bora nessa. Tá aí, ficamos ouro 3, né? Mais uma vez, não finalizei a Weekend League. Ah, tenho passado muita raiva nessas últimas WL, não tô gostando de jogar com o time, então tem que dar uma mudança no time, galera. Então bora começar aqui, abrir esses packzinhos. Então tá aí, rapaziada. Primeiro player pick, veio o grande Kimit, rapaziada. Kimit, Erkin e Rodri, velho. Claro que nós vamos pegar o Kimit, rapaziada. Eu só vou ter que dar um jeito de me livrar desse Kimit aqui, porque eu tenho um Kimit no time. Não sei onde que a gente pode mandar esse Kimitzer aqui, galera. Mas, primeiro pack deu bom demais aí pra quem jogou só até o ouro 3, né, velho? Então vamos lá. Mais um player pick escolhido, caras. Então beleza, galera. Veio o Meunian, Paulinho e Laxaut. Então vamos de Meunian, né? Meunian 89 de overall, galera. Meunian 89 de over. Vamos ver aí como que a gente vai fazer agora com o Kimit, né, rapaziada? Porque eu tirei o Kimit aí. Vou dar quick sell aqui no Kimit, rapaziada. E aí depois eu vou ver se eu vou fazer o Dembélé. Bota aí nos comentários aí se você quer fazer o Dembélé, o Vinícius Júnior. Esse Kimit aqui dá pra recuperar lá no web app. Então fechou, caras. Vamos que vamos nessa. Vamos abrir os packzinhos aqui, né, pra pegar alguns jogadores. E aí depois a gente vai tentar fazer aí o... A gente vê o que a gente vai fazer com o Dembélé. Essas coisas com o Vinícius Júnior. Não sei ainda qual que vai ser a pegada, rapaziada. Então tá aí. Primeiro pack não deu bom. Não deu bom, não. Deu ruim demais. Tem o Ribéry também, né. Tem um... Vota aí então, né. Ribéry, Vinícius Júnior e Dembélé, né. Vamos que vamos nessa. Pacote ouro raro. Mas tem que ver um cara que vai encaixar, né, rapaziada. Vamos que vamos. Mais um aqui, galera. Mais um pack aí, rapaziada. Acendeu pra nós. Acendeu pra nós. Walkoutzinho. Vamos ver quem é o brabo. Francês. Ponta direita do Barça. Dembélé. Dembélé, meu Deus. Dembélé 87. Que isso, mano? O que que é isso, Donnie? Dembélé, cara. Será um presságio, velho? Olha o Dembélé 87 aí na nossa tela, cara. A gente falou, mano. Hoje a live de pensou, tirou, tá ligado, mano? Dembélé 87 de overall, caras. Porra, mano. Não sei. Esse Dembélé tá legal, hein, mano? Tá legal esse Dembélé, hein, cara? Dembélé tá chamando. Tô achando também, cara. Dembélé parece que tá chamando a gente. Vamos dar a venda rápida aqui. E bora que bora. Mais um mega pacote. Mais um mega. Mais um mega pacote. Bora que bora. Vamos ver aí. Acendeu. 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 Telão apenas. Deve ser, pelo menos, 85. Vamos ver. Volante do... Pô, Danilo Pereira. É 83 daí, né? Danilo Pereira 83 de overall, rapaziada. Pensa no Neymar, né? Neymar. Neymar, 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 Neymar. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Manda um Neymarzão pra nós aí que nós precisamos. Vamos lá, rapaziada. Mais um mega pacote. Bora. Mais um mega pacote. Vamos ver o que que aí manda pra gente. Bora que bora. Mega pacote. Tá aberto. Dessa vez não acendeu. Dessa vez não acendeu. Aí é triste, né, velho? Aí é triste, caras. Vamos que vamos nessa, velho. Agora tô... Tamo na indecisão aí de qual jogador fazer, né, caras? Tem Belê, Vinícius Júnior. Talvez os dois. Talvez os dois. Tem o Ribeirri também. Vamos lá, galera. Pacote jogadores raros, velho. Aqui vai acender, velho. Vai acender uma luzinha e vai mandar o Neymar, cara. Neymar Júnior vai abençoar essa conta, rapaziada. Neymar Júnior acendeu, rapaziada. Já acendeu primeiro. Vamos lá. Telão apenas, cara. Apenas telão. Espanhol. Atacante do Betis. É o brabo. O grande. Borra. Iglesias, caras. Vamos que vamos nessa. O que são esses membros aí, meu cão? Esses membros é o apoiador lá do YouTube, cara. Você pode assinar lá no YouTube o apoiador, né? Olha o Diego Costa. A gente falou dele na live hoje. Você assina o apoiador lá. Tem um grupozinho lá do WhatsApp do YouTube também, né? Mas do Face tem mais gente. Como você já tá, não vai valer a pena pra você, tá ligado? Só se você quiser assinar lá, custa apenas R$3. Aí tem destitivo no canal. Tem uns bagulhos assim, bem legal. Vamos que vamos nessa. Vamos mais um, caras. Mais dois packs, mano. Mais dois packs. Acende. É no primeiro aí. É no primeiro, né? Eizinha. Por favor, eizinha. Colorido, eizinha. Vai vir colorido, eizinha. Colorido, Doni. E colorido, Doni. E nem acendeu, rapaziada. Nem acendeu dessa vez. Só veio porcaria, caras. Só veio porcaria. Triste demais. Aí é sede demais, cara. Aí é sede demais, rapaziada. Sede demais, cara. Marconi, vamos para o último pack. Vamos ver o que vai vir no último player pick aqui que a gente vai fazer. Que a gente vai abrir. Vamos ver quem é o brabo. Acendeu. Vai, 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 vai. Walkout! Vamos ver, rapaziada. Francês! Zagueiro do City, Laporte. Oitenta e oito. Laporteiro é o nome dele. Oitenta e oito de overall, rapaziada. Aí agora eu quero ver, mano. Laporte, oitenta e oito de over, cara. Zagueirão. E tá aí o pack da Sopex, rapaziada. Vamos que vamos nessa, mano. Bora que bora. Stones, Jorginho, Perines, Onze. É isso aí. Com esse aqui, vocês querem já fazer o Vinícius Júnior? Vamos fazer o Vinícius Júnior já, rapaziada? Direto já? Vamos fazer o Vinícius Júnior, rapaziada? Vamos fazer o Viní... O Viní, o Viní Malvadeza? Vamos fazer o Viní Malvadeza, rapaziada. Acho que dá pra fazer o Viní Malvadeza, cara. Bora que bora. Vamos lá, velho. Vamos começar. Então tá aí o primeiro elenco com... A gente tá feito aí o pacote de dois jogadores, né? Já vamos abrir o pack aí pra ver se vem alguma coisinha. Vamos ver, né? Um raro aí, né? Vai que a sorte esteja do nosso lado, né, rapaziada? Mas o Viní Malvadeza vai chegar, cara. A sorte não tá do nosso lado não, hein, rapaziada? Veio aí o Viní Malvadeza. Tá aí com o overall zagueiro. Tá ligado? Fechou, mano. Fechou então aqui, ó. Primeiro time completo, então, com o Diego Costa, Munian, Borra Iglesias, Herrera, Danilo Pereira, Cavani, Acerbi, Perim, Stones, Mendy e Arthur, galera. Primeiro time aqui, né? Segundo time, na verdade, do objetivo do Vinícius Júnior. Tá feito aí, cara, se temos que torcer para o Real Madrid ganhada aí, né? Se o Real Madrid vencer, o Vinícius Júnior toma upgrade, né? Então, tá aí um pacote Prime de jogadores variados. Tá aberto aí, galera. Vamos ver se a EAzinha acende pra nós. E aí vai ser um prazer. A EA não mandou nada, mandou aí apenas jogadores comuns. E ela mandou o jogador, zagueiro brasileiro, Gabriel Paulista, caras. Gabriel Paulista, 82 de overall, rapaziada. Vamos lá, pacote um jogador raro, bora que bora. Tomara que venha um cara de overallto, mano. Tomara que venha um cara de overallto pra gente, mano. Aqui tá meio tenso, mano. Aqui tá meio tenso, velho. Tá meio tenso aqui esses packs, hein, velho. Jorge Molina, tá de brincadeira, né? Vamos lá, rapaziada. Bora pro 84+, abre isso aí. Vamos ver o que vai vir, cara. São dois jogadores do 84+, tomara que acenda uma luzinha pra nós diferenciada. Vamos ver aí, galera. Walk out, vamos! Olha aí, galera. Olha só, mano, zagueiro Colibali. Colibali! Colibali! Colibali 92! Vamos, meu cão! Vamos, rapaziada! Caramba, mano! Cê é louco, cara! Que sorte, rapaziada! Caramba, que sorte, rapaziada! Tá maluco, mano! O Rugani aí fechou, galera. Tudo ótimo, tudo GG. Tudo show. Vamos comprar o Rugani aqui, então. Rugani, 2.200, 3.200, 4.200, 5.200, 4.600 aqui. Beleza. 4.300 Rugani, rapaziada. Então tá aí, galera. Então tá aí, rapaziada. O time tá mandado com William José, Paulinho, Juan Mata, Gabriel Paulista, Rugani Laporte, Sirigu, Jorginho Loris, Higuaín e Promes, rapaziada. Então tá lá, galera. Tá aí, rapaziada. Tá feito, então, o DME do Vini Malvadeza, galera. Pode vir, meu guri. Tá aí, galera. Vinícius Júnior completo. Tá aí o brabo. Vamos ver aí a cartinha dele chegando pra nosso time, caras. Aí o brabo chegou, hein. Aí o brabo chegou. Vini Malvadeza, torcedor. Já era, cara. Tá aí o Vinícius Júnior vindo no nosso time. O brabo, né. Espero que ele jogue bem no nosso time, caras. Espero que ele jogue bem no nosso time e traga aí boas vitórias, né, caras. Ele vai jogar ali, vai ficar no banco de reservas e aí depois ele entra, né. Então, pra você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like se eu gostei. Ainda temos mais um último pack. Vamos tentar bater os mil likes aí pra dar aquela força. Vamos ver se a Iezinha abençoou no último pack. Nunca tiro nada nesses packs aí com essa cor de objetivo. Quer ver, ó. Ah, dessa vez acendeu. Dessa vez acendeu e acendeu lindamente, torcedor. É o Winscreen, austríaco, May. É o grande, sabe dizer? Sabe dizer, rapaziada. O 85 de overall. Geralmente eu não tiro nada aí, cara. Mas, né, chuva de cartas especiais. Aí vem o Sabitzer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo demais. E tá lá, rapaziada. Sabitzer, jogador de 85. Vem mais uns meia boca aí. Show de bola. Perfeito, galera. Então agora sim, galera. Muito obrigado a seguir esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei. Valeu demais. Fiquem com Deus. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau.